Tá eu e o Tesso Sabino, tranquilão no zap Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Elas gostam muito de cantar esse vick mesmo né mano, elas gostam de ver isso aqui Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai Vai, vai, vai caralho, vai, 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 vai Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai caralho Senta a porra, vai caramba Senta a porra, vai caramba Senta a porra, vai caramba Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Quinta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap zap tocou Com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe E um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caramba Senta a porra, vai caramba Vai, vai, vai caramba Vai, vai, vai caramba Te dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caramba 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 Senta porra, vai caralho Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta porra, vai caralho Senta a porra, vai caralho Piranho, safado Piranho, safado Piranho, safado